Música Meus olhos te viram triste Olhando pro jeito Tentando ouvir o som do próprio grito E o louco ainda me resta Só quis te levar pra festa Com sempre a boca Tão aflito Eu queria poder te dizer sem palavras Eu queria poder te cantar sem canções Eu queria viver morrendo em sua terra Seu sangue corre Seu sangue corre Seu sangue corre Cada dia que passo sem sua presença Sou um presidiário Cumprindo certeza Sou um presidiário Perdido na areia Esperando que você me crê Sou triste Seu sangue corre 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 Seu sangue corre